O que é que a senhora não acha que eu posso realmente querer fazer isso? O que é que eu posso fazer um filme da vida da senhora? O que é que eu posso fazer? 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 Assim, minha avó. A gente sofreu muito, mas se não fosse ela. Nós não éramos nada. Se dependesse da minha mãe para ela cuidar de nós. Para ela ter a gente com ela. Ela nunca valorizou isso. E aí essa lábvia da parte de mim, eu estava batendo uns crianças. Mas eu batia. Era fazer errado, eu batia. Era mentir, eu batia. A senhora não acha que conversar é melhor do que bater? Eu converso e bato. Fui criada assim, não foi só eu não, minha primariada todinha foi criada dessa maneira. Eu sabia que meu pai, minha mãe falava com o olho, meus netos sabiam, meus filhos sabiam que eu falava também com o olho. Quando a minha mãe chegava era o melhor dia, com a minha vida. Aí quando ela ia embora, eu me lembro que a gente não tinha direito nem de chorar. Quando ela chegava dos garimpos, ela não chegava em casa, ela já chegava direto pro hospital, de tanto trabalhar, de tanto que ela já trabalhou e pra chegar a um ponto desse, ela deve ter perdido o amor por ela, nem só por ela, mas pelos filhos também, que eu acho que isso não se faz. Eu fico com tanta pena da minha filha, fico rebotada no mesmo tempo, eu não sei me entender não, sabe? Eu tenho vontade de ver ela abraçar, apertar ela no braço, apertar, apertar, beijar, abraçar, pôr no colo, tem vontade também de pegar ela, dá um bom tapa na cara dela. É dessa maneira que eu sinto. Não sei não. Só Deus pra saber. Não sei mais, tá? Ela quer fazer alguma coisa que ela não queira. Não posso. Aí, André, a mãe tá presa, tá? Tá de verdade. Ela me contou, tem uma menina aqui de lá, da Inglaterra, hã? Como? Você tá aonde? Você tá aonde? Uai, por que a mãe ficou assim? Uai, porque ela levou, né? Ela traficou. E foi pega. Foi, pegaram em fragrante, eles pegaram ela. Uai, André, ela já foi julgada até o dia 3, acho que é 3 de fevereiro de 2009. Ainda foi misericórdia de Deus, é, 2 anos e pouco, mas ainda tem pessoas que pegam 10, 18, né, ela só pegou risco. E você falou com seu marido, não? Não, não consigo, Eduardo, de jeito nenhum, não sei como é que eu vou fazer. O telefone toca, 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 parece que não tem ninguém do outro lado. E você não vai contar pra ele a verdade? Só vou contar a verdade pra ele, Eduardo, de frente a frente. Pode demorar até 10 anos, mas eu só vou contar pra ele de frente a frente. porque se eu contar pra ele por telefone vai ser mais difícil pra mim, não vai dar certo. Você ama, hein, minha Ana? Não, não amar, aquele amor, aquela coisa, não. Eu gosto dele. Eu acho assim, né, que Deus colocou mais mulheres no nosso país, né? Porque a nossa família, porque a nossa família tem mais mulheres, né? É porque uma lá atrás faz uma coisa errada, né? E manda a outra pra ver se faz certo, né? Mas nunca faz, né? Quando veio pra Campo Norte, veio eu e a minha irmã, né? A gente não... A gente não podia trabalhar as duas, né? Porque aqui em Campo Norte pra trabalhar de doméstico era muito pouco. A gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que se comer, a gente tinha que investir, né? Então só eu e ela. Então assim, ela teve coragem de enfrentar a vida, né? De ir pra boate, tudo, né? Subconstituir tudo, né? Porque também foi a única solução que a gente achou, porque eu não tinha coragem pra isso. Nunca tive. Por que que a senhora acha que elas se perderam? As meninas judiação, uai. Minha que não tinha civilização e eu não tinha civilização. Eu não sabia conversar com quem tinha civilização. Eu não sabia fazer meu nome. Hoje eu sei. Faço mal, mas faço. Mas e... Então não tinha civilização ali. Eu fui criada na Roça e do jeito que meu pai foi criado, eu criei minha família. E aí casei com esse homem e pensei que as coisas iam melhorar. Não melhorou nada. Eu luto, né, pra ter o nome do pai do Guilherme no registro dele, porque pra mim fez muita falta. E eu não vou abrir mão de lutar o tempo que for preciso pra meu filho ter o nome do pai no registro dele, porque isso é muito doído. Ou de você ir fazer uma ficha, você ir fazer uma matrícula, você ir fazer qualquer coisa que exija no seu registro com o nome do seu pai. Até hoje é muito difícil, porque eu acho assim que todo mundo tem um pai. Ninguém foi feito só de uma mãe. Tem um pai e uma mãe. E por que que o pai não pode assumir? Por que que o pai não quer assumir? Eu sempre fui orgulhosa. Eu nunca fui atrás de um pai de filho meu pra me dar um caro de arroz pra comer, tá entendendo? Tem mulher que luta, briga, vai no advogado, vai ganhar... Eu não, eu nunca pensei, nunca quis. Eu acho que pai me faz falta. Pai pra mim nunca me faz falta, não. Porque eu não sei o que é carinho de pai. Ah, tudo aqui dá saudade, tudo. Parece que é mais difícil que nos outros lugares. Porque a gente tem o costume de ficar longe, né? Mas, de tanto jeito, aqui parece que é mais difícil. Não é porque o lugar é ruim, não é porque é maltratado, não. É porque esse nome parece que pesa tanto. Se não fosse o nome prisão, é a mesma coisa das outras, das minhas vidas anteriores, da minha vida atrás, entendeu? No garimpo é presa, porque a gente só sai quando chega avião. Quando a gente vai pra Nova York pra trabalhar, é a mesma coisa. Toda filha me sentia assim. Esse filme é a realidade, você entendeu? Mas eu quero viver de sonhos. De sonhos e fantasias. Eu sempre vivi assim. Se a senhora pudesse voltar no tempo, o que a senhora teria feito diferente? Se eu pegasse meu filho do pequenininho? Ué, minha filha era trabalhar do mesmo jeito, pra cuidar. Do jeito que eu cuidei e cuidar novamente. Homem na minha vida eu não queria não. Sou decepcionada. Sou decepcionada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.